E fala aí pessoal que acompanha o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Estamos aqui na Jeep Parnaíba, Jeep na Veia, Descubrítimo da Sua Aventura, oferta de carnaval rolando por aqui, e hoje a gente veio aqui conhecer finalmente um Jeep da versão Dark Pack, e esse aqui exclusivamente é o Compass Longitude Dark Pack. Estava esperando muito vir uma versão dessa aqui para Parnaíba e tudo, sempre quando vinha já era vendido e tudo, eu não conseguia pegar ela parada aqui na concessionária, no showroom, para poder fazer esse vídeo, mas finalmente temos uma unidade aqui. E legal que nós temos uma outra versão ali, um estúdio normal, para poder comparar justamente as diferenças visuais que o Dark Pack tem de diferente. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal, se foi a primeira vez que nós estamos nos vendo aqui, se você é recorrente aqui, tudo bom? Como é que você está? Também muito bem-vindo aqui. Se você é novo aqui no canal, se você não é inscrito ainda, por favor, também se inscreva, deixa o like se você gostar do vídeo até o final, beleza? Bom, basicamente o Dark Pack é uma versão agora, não é mais um pacote opcional, é uma versão acima da longitude aqui do Jeep Compass, que agrega alguns itens de série e diferenciações visuais para o Compass. Começando aqui pela frente, nós temos basicamente um Trumbo Delet, aqui, onde nós temos o logo Jeep, todas as partes aqui misturadas ao Black Piano em cinza também. Detalhes do para-choque, misturando esse Black Piano com o cinza escuro aí na base do para-choque também. Contamos também com rodas com a pintura fosca, uma pintura bem bonita, continua com o mesmo desenho, né? E também mesmo de idade, 18, pneu 225, 55, da Pirelian, olha só. O nome lateral aqui, Compass, não sei se a gente está com um formato diferente, né? De cores, temos retrovisor escurecido, barra de teto também no cinza mais escurecido. Em volta das janelas, vocês podem ver que temos o arco das janelas, não é mais cromado, e sim preto brilhante. Possuímos o freio a disco aqui na traseira, e aqui atrás também, nomes escurecidos da Jeep, o nome aqui é o tipo de motor, né? Tem a 270, só não o longitude, que continua prata. Agora, comparando aqui com um longitude normal, podemos ver aqui a parte dianteira com bastante cromado, né? Na grade, o nome Jeep, embaixo do para-choque. As rodas vão ser quase a mesma cor, só que elas são brilhantes, vocês podem ver que tem... A luz interfere na sua visão aqui na roda, o nome Compass aqui é em cromado com preto brilhante. E em volta das janelas, nós temos um cromadinho típico do Compass. E aqui atrás, mais cromados. Bem legal. Agora, essa versão, né, está disponível tanto para o motor 270 Turbo Flex, quanto para o TD 350, que é o Turbo Dism. Como a gente falou, né, temos esses diferenciais visuais. E de equipamentos, nós temos o Adventure Intelligence, que é um pacote de serviços conectados, né, da Jeep. Como conectividade embarcada e navegação integrada, a multimídia. Carregador de celular por indução. A multimídia vai ser com 10 polegadas e Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E par que assiste. Temos o som Beats, com 8 Autorandes e 1 Subwoofer. O Remote Start, que é o... Você pode ligar o carro à distância, né, pela chave. E basicamente é isso. Esse pacote acrescenta 8 mil dinheiros no valor do Longitude Normal. Esse aqui é o valor dele valendo para Fevereiro de 2024, beleza? Bora conhecer o carro aqui por dentro. E sair um pouquinho do barulho que o pessoal está montando ali as coisas, né. A gente não tem como fugir muito de um barulho de concessionário, né. Podemos ver aqui o símbolo Beats. O som. O banca aqui está bem alto. Olha só. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho aí para mim. Acabamento que a gente conhece bem do ponto, né. Macio aqui na parte superior. Couro aqui. Impecável. A chave está aqui, né, presencial. A gente tem aqui os comandos para ligar o carro. Vamos conhecer aqui. Vamos ver se a gente consegue ligar o painel aqui. Apareceu o Jeep aqui. Tem a portinha aberta. Pronto. O arzinho deu as caras aqui. Pode diminuir um pouco. Obrigado. Painel com a tela central digital, né. Que tem computador de bordo. Temos marcadores de combustível e temperatura. E do lado das extremidades, né. O lado esquerdo, conta giros. O lado direito, velocímetro. Analógicos. Mas o painel com excelente resolução. Cores bem vivas. O painel com iluminação branca, né. Bom, antes revestido em couro. Bem bonita também. Pedal shifts aqui. Assine metal automático dos faróis. Riguais de altura. Lúmidosidade. Lúmidosidade. Farol de negrino. Acabamento superior. Todo em couro. Bonitão. Impecado. Olha só. Temos o retrovisor fotocrômico. O teto, apesar do pacote ser chamado de Dark Pack. Que não, o pacote é uma versão. Tem que sempre lembrar disso. Não tem o teto escurecido. É um teto mais clarinho. Mas o estafamento de couro aqui. Todo no black. Com costuras brancas. E aqui é o painel que a gente conhece de sempre do Compass, né. Sai dele já que combina com o meio aqui do painel. Tudo bonito aqui. Ah, considerado dualzão e automático. Digital. Ele tá multimídia gigante. Aqui é a navegação nativa dele. Se você quiser saber onde é que é a Jeep. Aqui em Parnaíba. Estamos bem aqui. Bem legal. Aqui pra desligar o start-stop. Contra a situação de estabilidade. Pisco aberto. Desligar o seu estacionamento. Ativizar o parque assist. Indicador de se o weback tá ligado ou não. Bem, bem legal. Os carros da Stellantis não tem muito o que dizer não. Deram um salto gigantesco em qualidade. Motores novos aqui chegando. Tô doido pra ver a versão Tiger Shark. Tiger Shark, eu acho. Do Compass. Que vai vir com o motor da Rampage 2.0 a gasolina. Provavelmente nós não temos mais o Compass Turbo Diesel, né. Depois que essa versão chegar. Vamos aguardar aí pra ver. Acho que tô doido pra ver como é que é. Tem que marcar um test drive no Compass também. Porque eu só... Eu não dirigi ainda nem o Commander. Nem o Compass. Nem o Renegade, eu acho. Eu... Quem dirigiu na época que a gente fez o test drive. Pode conferir bem aqui no link. Foi o Minto. Quem dirigiu o Commander 1.3. E esse mesmo conjunto aqui. Então... Tem que depois parar pra poder... Dar uma voltinha nesse aqui. Pra poder ver como é que é o motor. Conferir aí um pouco o banco de trás. O acabamento é idêntico com a porta dianteira. Aqui os bancos... Às vezes... Apoio de cabeça, 5 pontos. Como manda... A veja faz um tempo. Apoio de braço que eu gosto bastante. Todo SUV... Nessa categoria... Devia ter um apoiozinho de braço. Só fizer. E aqui atrás, né? Saída de ar. Tomada USB. Tanto normal quanto tipo C. Juntando com as duas avalias da frente. Que são do mesmo jeito. E o carregador de solar para redução. Todos os ocupantes. Aqui do Compass. Tem como carregar o seu celular. Iluminação. PQP e ganchinho. Só não vamos ter aqui o teto solar nessa versão. E aqui é a visão do painel central para vocês. Olha, temos os dois. Agora eu estou começando a ver mais frequente. As marcas voltando a oferecer as duas bolsas aqui atrás. Legal. Pacote de airbags completo também, né? Espaço que eu não sei nem o que falar. Compass se garante aqui na questão do espaço. Conferindo aqui então o porta-maus para finalizar a parte de espaço aqui dele. São os 410 litros. E aqui o subwoofer da Beats. Iluminação dupla. Tomadinha 12 volts. Os ganchinhos aqui. Você pode até descer um pouco mais aqui para poder ficar num... Tem um porta-maus um pouco maior aqui. Step temporário. Padrão. Tudo. E os easter eggs. E também. Deixa eu ver como é que está a comparação certa com o preço aqui do Sport, que é a versão de entrada. Cento e oitenta e sete. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do... Vídeo de detalhes. Do Compass, um estúdio Dark Pack. Esse aqui é o consumo de segundo em metro para vocês. E é isso aí. Agora vocês estão para o próximo vídeo do canal. Valeu por acompanhar o canal Esportivado. Até o próximo vídeo.